Olha o filho do QA, gente. Como vai? Puta merda. Ele tá atirando em corpo muito! QA, na moral. Gente, clipe aí e se manda pro QA. QA, por favor, QA. Escolhe direitos, cara, que você põe no teu clã, mané. Treina esses caras, não sei. Faz videozinho tutorial aí, QA. Pô, você fica fazendo vídeo de atualização. Faz vídeo pro teus filhos aí melhorar, jogar, viado. Teus filhos tá acabando comigo, QA. Que que é isso, cara? Forraça! Forraça! Granada! Para que não! Forraça! 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 e não sei que ele usa também que tem rx né a md oi 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 os caras não atira os caras sei lá velho eu não tô entendendo o cara e o problema foi dois a3 tava opção cara você mandar ticket de olhar tico a gente Aham aqui essas paradas Eu vou ficar igual os Pratafica aqui ó, paradinho Por enquanto a AMD tá vindo na frente Por enquanto É porque tipo assim cara Então lança um processador Tipo ultra mega zika Oh my god, fuck me please Tá ligado? Aí a Ryzen vai lá e lança outro Holy shit, fuck, dude, man Shut up É assim que funciona no mercado O melhor vai ser sempre O que cabe no teu bolso, tá ligado? E que... E que te atende Das expectativas Olha aí, o que fez a bola Mano, não pegou Mano, não pegou O caralho do coisa Problema em pagar R$1500 e uma R$10,50 Cara, com R$1500, velho Na moral mesmo Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior For o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com o meu cupom Acesse a descrição Pessoal Oxe, por que que eu sou O jogador-chave, mané? Apareceu ali Jogador-chave Pãozinho Oxe Olha a bomba Jogando Caralho Agora eu vi mesmo Eu gosto de ser palhaçada Isso, mano Cara, dentro da minha base Aqui, cara Achei, achei, achei Olha aqui Um deles Vai deixar a bomba Faltou o VC Colocar a contida E mais meu nome Da Twitch P.O. Deixa de ser branco Ai, cof Depois eu vejo isso, gado Eu vou deixar o voo Jogador-chave Informação Mais alta Da partida Ah Entendi Porra Se eu sou mais alta Então Fodeu Vai, Sky Ajuda o cara Bomb, Sky Vai, Sky Caralho Vai pro bomb Meu Deus Ele tá atirando O ti Gente Eu vou ficar louco Gente 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 Seco Tu tem que pegar o Draco Caso no time Meu filho Eu não conheço Eu não quero nem conhecer Galera Filho do QA Ué, filho Filho do QA Um para cinco Aqui Cara Isso aqui Isso aqui Isso aqui virar um vídeo Vai ser Joguei com o filho do QA E ele me afundou Meu do QA afundou Minha ranqueada Poxa, onde que tem Olha que merda Olha que merda Que merda Que merda Horrível Acham que sou burro Sofrendo com oscilações em seu ping No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Cara, o cara tá teimoso, filho Fumaça Fumaça Lançada Arramada Flash Bela banho Ó, filho do QA matou um off Coisa boa Ah, depois Morre e depois escafando a merda Tá aí, mano, Edson Não deu Hs não, né, Jogo? É claro que ganhamos Porraça Fuleta Anceta Você não faz a cabeça Tô, dois, bora, bora, bebê o cara não sai do meu lado cara ele não entendeu o que é B o caralho porra bebe cara entenda entenda que é B caralho desenhar essa porra meu Deus velho e a ciência me dei paciência senhora me dê e a franca coro a sua bunda a parar três horas no meu lado olhando para porra da porta E aí acerta tiro João filho do que o ei filho do que o ei o filho do que o ei oi gente ele vai me deixar maluco gente o filho do que o ei não para de me afundar cara o cofre isso aqui é a última minha cabana olha tudo E aí ó deixei o cara com de vida filho do que o ei olha para o lado filho do que o ei não caralho deixou com um eu acho baixo mano porque apesar que eu plantei a C4 por fundo então tá certo qual o filho do que o ei gente como vai ele tá atirando em corpo que o ei na moral gente clipe aí se manda para o que o ei que o ei por favor que o ei escolhe direitos cara que você põe no teu cama né treina esses cara não sei faz vídeozinho tutorial aí que o ei você fica fazendo vídeo atualização faz vídeo para os teus filhos aí eu não sei melhorar jogar viado caralho viado teus filhos tá acabando comigo que o ei que que é isso cara E aí E aí E aí e vai deixar a bomba largada é cara já matou todo mundo ó tchau E aí e já lá eu tinha pisando eu tinha pisando é matou cara tropinha boa filho do que o ei é por isso perde joga é igual um nerd Olha que eu tenho que ler Eu segurei W com uma coach na mão Fiz o entry pro meu time Sobrou o filho do QA Não vai dar não Olha o filho do QA jogando Olha o filho do QA do cara Caralho, filho do QA ainda não Vai filho do QA Vai, vai garoto Paranda Lá vai filho do QA Ai, não vai dar não